Olha, pra falar da PADOC do Tiagão, aqui vai faltar adjetivos. Essa loja é sensacional, como essa figura também. Então, eu convido você a conhecer. Tiagão, um cara bom de negócio, você vai comprar carro bom aqui também, certo, Ti? Claro, vem tomar um café comigo, vem trazer tua negociação aqui, que a gente cobre qualquer oferta. Você pode comprar, por exemplo, de 4 Portas, que ano é isso? Ele é um 2008, é um Uno Fire, ele é flex. Ju, sem entrada pro cliente Shop Tour, 590 em 60 meses. Lá no site pessoal, padoc-curitiba.com.br, você vê variedade em carros também? Vou te apresentar aquele Life, ó, o Celta, ele é completinho, você comentou? Completo, completo, é ótimo carro, viu, Ju? Ele é bonito demais. Econômico, compacto. O pessoal que quer trabalhar aqui, um carro econômico, tá aqui, 2007. 60 meses de 600 reais na parcela. Vem cair aquele 95, gente, tá bonitinho pelo ano, hein? Aqui ele é uma raridade, Ju, raridade, único dono, 95, 1.0. Estamos fazendo ele à vista 7500. Ó, no mais, eu convido você, já te falei, vem tomar aquele cafezinho gostoso, vem a conhecer a equipe que trabalha aqui, você vai se encantar. Seguinte, Avenidas Torres, viu o endereço certo, o telefone... 5395. Telefone de... 30690661. No mais, voa pra Padoque agora, hein? 6396. Obrigado.